Documentários aqui para o povo. É que, na verdade, a gente teve um monte de eventos, acabou os nossos documentários, as nossas reproduções, por isso que a gente pediu mil para vocês. Mas é verdade, é porque a gente vai entregando e entregando o que a gente quer que todo mundo veja. Mas a gente se compromete a enviar para vocês. Eu acho que tem essa... Acho que, como a gente está... Tem toda a razão do IPR ser assim, ser no coletivo, ser todo mundo junto, o dinheiro é público, não é nosso. Então, a gente toma esse cuidado de fazer junto, até porque também otimiza a informação, do que a gente ficar ligando, é isso. Então, a gente... Às vezes, todo mundo fala assim, mas é esse dia, a Flora mesmo, mas já participei uma vez. Mas é assim, é outro grupo, são outras histórias, e a gente não pode beneficiar um e o outro. Então, a gente tem isso muito claro na transparência, nos critérios, então, se um pode, o outro pode. E sempre é diferente. Então, a Flora mesmo, conversando com você nesse sentido, acabou passando a sua experiência, e que também é importante. Não é só a gente que passa aqui, vocês também passam a experiência para a gente, e para o próximo edital. Se você está no terceiro, bom, é porque já veio gente como vocês, e a gente foi melhorando e escutando. Nada melhor que o contato humano. Eu queria agradecer o Sandro. Cadê o Sandro? O Sandro está com a gente desde o primeiro edital aqui na Cinemateca, é um funcionário da Cinemateca, está passando momentos difíceis aí, nesse momento, mas ele nunca deixou de... estar junto com a gente. E o pessoal, mesmo tendo sido contratado, queria agradecer que, sem vocês, não ia ter essa bola aqui para jogar. O Lucas, também, da Manga. É isso. A gente agradece as pessoas, e não só as empresas. Pode ter gente da Petrobras, da ESPN, ou de todas as produtores. Se vocês continuarem e forem mudando de empresa, acho que é isso que vale a pena também. São as pessoas, não só as empresas. Obrigada, gente. Obrigada. 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 Obrigada.